Blob Talk Radio O mais bonito é o seguinte A Comissão Executiva Nacional do PT Já convocou toda a militância Detentores de mandatos, instâncias partidárias A se preparar para enfrentar a nova ofensiva da direita Que, segundo o governo E alguns dos seus luminares, como Marina Chaui É um empreendimento perigosíssimo Porque é um prenúncio de um golpe Vem se formando um golpe Isso quer dizer que meia dúzia de jovens Que através da internet conseguem Reunir um certo número de pessoas Para fazer um único protesto Depois de 40 anos de as ruas estarem superlotadas de esquerdistas Isso aí já é um golpe Agora, o que eu acho mais bonito É que os camaradas dizem que é Isso aí é um golpe da elite Das classes altas Tudo isso foi planejado e executado Pela elite, pela gente de dinheiro Eu acho engraçado Porque este movimento Conforme diz a própria Folha A própria Folha reconhece Que não tinha ali lideranças políticas conhecidas Não tinha o chamariz de atores globais Ou frequentadores da revista Caras E que foi convocado apenas pela internet Então como é que é da elite este negócio? Então olha, ali não tinha dinheiro do Ministério da Reforma Agrária Não tinha dinheiro do Imposto Sindical Não tinha dinheiro do Bank Boston Não tinha dinheiro do Banco Itaú Não tinha dinheiro da Fundação Ford Não tinha dinheiro da Fundação Rockefeller Não tinha dinheiro do Jorge Soura E sobretudo não tinha dinheiro das Farc Então como é que é a elite? Elite é esse pessoal endinheirado Que lambe o saco do PT Vai fazer 10 anos, porra E sem os quais o PT jamais teria subido lá Quer dizer, é exatamente a cumplicidade Da classe alta de São Paulo Que botou o PT lá Agora, depois do PT subir ao poder Daí ele comprando consciências com o dinheiro do governo Daí se tornou o Partido do Povão Retroativamente Agora, até poucos meses antes da eleição de 2002 O PT se gabava de que quem votava nele Era a classe mais culta Ora, a classe mais culta É exatamente a classe que tem mais dinheiro E houve vários estudos na ocasião E demonstrava exatamente isso Quer dizer, o PT era o partido da elite Agora se transformou no partido do Povão Comprando eleitores com dinheiro do Bolsa Bolsa Família, Bolsa Escola Essa coisa toda Quer dizer, assim é fácil Ora, qualquer sujeito que suba ao governo no Brasil No dia seguinte Ele é o pai dos pobres Sempre aconteceu isso Esse sujeito que está analisando o regime petista Como se fosse um repeteco do Estado Novo Ele não está totalmente errado Agora ele está fazendo analogia com o Estado Novo Simplesmente para limpar a barra da esquerda Para dizer, não, isso aí não é esquerdista É uma outra coisa Quando é evidente que toda a esquerda está Aliada ou em torno do PT Ou em torno do plano B Quer dizer, se o PT cair, o que nós vamos fazer depois? Tá certo? Então já começa a aparecer a oposição de esquerda Ao PT visando Atirar proveito da desgraça que a própria esquerda criou Quer dizer, eles criam esta merda desse governo O governo destrói o país E daí eles vêm com aquela história De que o governo se corrompeu e se vendeu para a direita Ué, mas a direita não somos nós A direita não é o pessoal do fora Lula Como é que ele pode ter se vendido a nós? Não é possível, pô Se ele se vendeu a nós Nós não estaríamos protestando contra ele Estaríamos afagando a cabeça dele Se nós somos a elite mandante Quer dizer, o pessoal que fez este movimento Em direita Brasil O Ricardo Salles, Ana Prudente Se esse pessoal é a elite mandante É a classe dominante no Brasil Então, e o Lula se vendeu a elite Ele se vendeu a nós, pô Agora quero saber com que dinheiro compramos o Lula Nós não temos dinheiro para comprar ninguém Não temos dinheiro sequer para botar essa putada do show business Para botar nem o Chico Buarque Essas pessoas que vivem Aparecendo nos palanques da esquerda Não tem dinheiro para comprar nenhum desses Lembro que o Chico Buarque Ele está cantando um dia Eu lembro de um show que teve lá no Rio de Janeiro Que tinha uma conotação política O Chico Buarque ficou louco da vida Porque só pagaram 30 mil reais Para ele cantar uma música Ele tem um outro sujeito lá Que cantou duas músicas e levou 100 mil reais O Chico Buarque ficou indignadíssimo Porque ele sabe que ele é um sujeito de altíssima moralidade Ele não aceita injustiça de jeito nenhum Então a consciência moral dele ficou indignada Por causa dos 70 mil reais faltantes Esse pessoal é todo assim Quer dizer, você acha que eles estão aí fazendo campanha de graça Para PT, para essa gente Para PT, para MST, para essa gente Que nada, estão cheios de dinheiro Ainda dizem que elite são os outros Só se for elite do sentido intelectual Que isso nós somos Nós temos QI E juntar o QI do PT inteiro Não dá o das pessoas que estavam ali Daquelas 3 a 10 mil pessoas Que estavam ali naquela manifestação São as melhores pessoas do país Vocês não têm a menor dúvida disso Porque são pessoas Vamos dizer que Sem ter respaldo de nenhum partido político Sem ter respaldo de nenhum banco Sem ter dinheiro de governo Sem ter dinheiro de partidos Sem ter dinheiro dessa putada toda Se reuniu com um baita trabalho Enfrentando risco Nós sabemos que o risco existe Nós sabemos que quando esse pessoal começa A pegar qualquer manifestação de oposição E dizer que é golpismo Nós sabemos que o golpe é deles Os caras já montaram o golpe E já estão dando Aliás, já deram Porque o PT já se sobrepôs ao Estado brasileiro Já engoliu o Estado brasileiro O golpe já foi dado E foi dado da maneira clássica Que é descrita pelo Herman Rauschnig No livro Herman Warning to the West Um livro que ele publicou em 1937 Rauschnig era um sujeito Que começou a carreira política No partido nazista E quando ele percebeu No que ele tinha se metido Ele saiu, fugiu Correu para a Inglaterra E explicou o que os nazistas Estavam aprontando E era exatamente o tipo do golpe A revolução desde cima Quer dizer, isso também é bom Para o seu Werneck Viana saber Esse pessoal A ciência social brasileira É tudo semi-analfabeto Quer dizer, comparar com o Estado Novo Não, tinha modelos Vamos dizer Anteriores ao Estado Novo É o modelo da revolução por cima O que faz a revolução por cima? Ela anarquiza a sociedade Isso aí existe um trabalho clássico Do sociólogo Karl Mannheim Que não era sociólogo brasileiro Presta atenção Karl Mannheim era um homem sério Mannheim escreveu um livro Que foi publicado No Brasil se chama Diagnóstico Do nosso tempo Tem um capítulo Que todo mundo tinha que ler Que se chama Estratégia do Grupo Nazista Leiam lá e vocês vão ver Que é o PT E entre os itens importantes Dessa estratégia Tem a desorganização sistemática Da sociedade Desorganização sistemática É o que se faz Por exemplo Daqui a pouco nós vamos voltar A esse assunto Através dessa lei homofóbica Se você aprova essa lei homofóbica Você derruba metade da Constituição Então vai ficar coexistindo A Constituição e uma lei Que a desmente por completo Lei que aliás Não precisa nem ser aprovada Porque ela já está sendo aplicada E aprovada Tem um monte de gente Que está sendo processada Por homofobia já Isto aí Não tem nada a ver Com homossexualismo Não tem nada a ver Com proteção a gay Isto é estratégia De grupo nazista Isto é desorganização sistemática Da sociedade A partir da hora Que a sociedade Engole passivamente Uma lei que desmente A sua Constituição Você tem ali Dois princípios contraditórios Que estão em vigência Ao mesmo tempo A desordem Que isso vai causar Nos tribunais Quer dizer Um sujeito vai processar Um porque é homofóbico E o outro Que foi processado Por homofobia Vai processar o outro Porque o discriminou Por causa de religião Isso vai acontecer o tempo todo Isto aí faz parte Da estratégia Gente Isto não tem nada a ver Com homossexualismo É por isso que Eu sou contra O pessoal ficar Combatendo o homossexualismo Agora não se trata De combater o homossexualismo Trata-se de assegurar O direito constitucional De combatê-lo Se você quiser Se você quiser E aliás Não se trata Nem mesmo disso Trata-se de impedir Um golpe jurídico Que destrói o edifício constitucional O brasileiro não pensa O edifício das leis Num país É comparado a uma pirâmide Onde você tem em cima Os princípios fundamentais É que vai descendo Tem que ser tudo coerente Até o outro Você não pode ter leis Incoerentes Se você começa A aceitar leis incoerentes Você já destruiu A justiça Não pode mais funcionar Se uma justiça Não funciona Entra no lugar dela O que? Entra os grupos de pressão E isto faz parte Da estratégia revolucionária Você vai minando O edifício das leis E fazendo com que Em vez de ser regido Pelas leis O governo passe a ser regido Por grupos de pressão Que fazem as leis A cada semana Conforme lhes interessa Isto já está acontecendo E faz tempo O que está acontecendo Então quer dizer Que se faz leis Para proteger Determinados grupos De interesse Está certo Então o grupo Isso aí Vamos dizer Destruir A ordem legal É Não apenas Não é estratégia petista Isto é estratégia revolucionária Isto é mais antigo Que andar para frente Está certo E isto está Já Vamos dizer No cerne mesmo Da mentalidade gnóstica A mentalidade revolucionária Porque o gnóstico Se considera Vamos dizer Que ele É o sujeito Que tem linha direta Com Deus Se isso ele não for O próprio Deus Então conforme Eu já tenho explicado Muitas vezes O que é mentalidade revolucionária Mentalidade revolucionária É aquele estado de espírito No qual o sujeito acredita Que ele está habilitado A reformar A sociedade inteira Senão a própria natureza humana Por meio da ação política Que é um direito Que ninguém deveria ter Note bem Só a iniciativa espontânea Da sociedade Que é uma iniciativa Sempre variada E autocontraditória Que só se resolve Pela somatória Ao longo do tempo E de muito tempo Só a sociedade inteira É que pode Gradativamente Reformar a si mesma E jamais Com a coerência De um plano Que vem de cima Vai ser ditado Pelos iluminados Então Ora A mentalidade revolucionária Então acredita Que ela tem o direito De reformar a sociedade inteira Para estabelecer a justiça Quer dizer Eles são Eles tomam o papel do Cristo Porque o cristianismo Falava no juízo final Mas o juízo final É uma coisa colocada Depois do tempo É fora do tempo Acima do tempo Na eternidade O que os caras fazem Eles colocam o juízo final Para dentro da história Como se fosse um momento do tempo E eles mesmo Que conduzem então O juízo final Eles são ao mesmo tempo O acusador O juiz de Carrasco Isso é mentalidade revolucionária Não é preciso dizer Que a mentalidade revolucionária É o pior flagelo Que já se abateu Sobre a espécie humana Desde que ela existe Porque Desde que esse pessoal Teve meios de ação Foram eles Que começaram o genocídio Inventaram o genocídio E desde então O genocídio não parou E agora nós já temos O genocídio permanente Tá certo Os revolucionários De qualquer espécie Note bem Não precisa ser necessariamente O comunismo Quer dizer A mentalidade revolucionária Ela vem avançando Ao longo do tempo E tem várias etapas Aí Tá certo O tipo do liberalismo ateu O liberalismo Do senhor Richard Dawkins Por exemplo Não é das etapas Do movimento revolucionário Então Vamos dizer Liberal materialista Comunista Socialista Positivista Anarquista Esta é a pior espécie De gente Que já nasceu Sobre a terra Porque cada um deles Se coloca na posição Do Cristo Vingador Que vai mandar Todos os maus Para o inferno E instaurar O reino da justiça Bastos Pensou isso Ele já é criminoso Automaticamente O genocídio Faz parte Da essência Da mentalidade revolucionária Tá certo E a mentalidade revolucionária Ela é o grande mal Do mundo Todos os males Que aconteceram Para a humanidade Ao longo dos últimos 200 anos Foram todos causados Pela mentalidade revolucionária Pouco importante Variando naturalmente Os seus pretextos E motivos Às vezes é um motivo Vamos dizer Um pretexto socialista Às vezes é um pretexto nacionalista Às vezes é um pretexto racista Às vezes é um pretexto Pseudo científico Qualquer merda Entendeu Então esses pretextos mudam Mas a estrutura Da mentalidade revolucionária Continua igual Então Para esses camaradas É normal Destruir o edifício Das leis Porque eles não aceitam Viver sob lei A lei A única lei Que existe São eles mesmos Note bem Que Lenin Marx Nunca se preocuparam Nem mesmo Em dizer Como é que seria O socialismo Quer dizer Eles metem os outros Numa revolução Para chegar a um negócio Onde nem eles mesmo Precisam saber Onde vai chegar Quer dizer Existe Um princípio Uma espécie De revelação divina Que está atuando ali Permanentemente Na cabeça deles E que no momento devido Está certo Eles dirão O que será o socialismo Então isso é uma paródia Satânica Do evangelho Aquilo Não vos preocupeis Com o que Ides dizer Na hora o Espírito Santo Vos inspirará A revolução socialista Também é assim Não vos preocupeis Como será o socialismo Porque na hora H Primeiro vocês matam Todo mundo Fazem uma ditadura Do proletariado Ou qualquer outra Porcaria parecida E daí o Espírito Santo Os inspirará Como será a merda Do socialismo Está entendendo Quer dizer O espírito desse negócio É satânico Até a base É satânico É psicótico É sociopático E digo Tem que ser eliminado O que se contrapõe A isso É a mentalidade conservadora O que é a mentalidade conservadora Mentalidade conservadora É você acreditar Que ninguém Tem o direito Nenhum indivíduo Ou grupo Tem o direito De reformar A sociedade inteira A sua imagem e semelhança É preciso sempre respeitar Vamos dizer A variedade das iniciativas E a ação do tempo Tempo não é 10 anos Ou 40 anos Tempo são séculos Você vê Quais são os países Que tem mais ordem Democracia Lei e justiça São os que tem as leis Mais antigas Estados Unidos e Inglaterra Porra E quando é que as pessoas Vão aprender Que a lei Não pode ser inventada Ela tem que ir gradativamente De pouquinho a pouquinho Entendeu Quando os camaradas Fizeram a constituição americana Eles consolidaram ali Já 200 anos De experiência Quer dizer Juntaram pensamento Por 200 anos Não Muito antes Pensamento político Que já vinha desde Aristóteles e Platão E eles foram com muita prudência E muita sabedoria Reunindo aquelas coisas Eles não inventaram nada Que nem a revolução francesa Não inventaram Uma sociedade Da cabeça deles Realmente não foi assim E na Inglaterra O processo legislativo É mais complexo ainda Aquilo depende do costume E aos poucos Vai se consolidando Ou seja Ser um conservador É respeitar a ação do costume A ação espontânea Da sociedade Tá certo É recusar a autoridade Aos que querem mandar Na sociedade inteira Ninguém pode mandar Na sociedade inteira E ninguém pode reformar A humanidade Nem a natureza Muito menos A natureza humana Tá certo Então Enquanto as pessoas Não entenderem Que o que está em jogo É isto É A mentalidade revolucionária Contra a mentalidade conservadora Todas as estratégias Vão falhar Não adianta você combater PT Não adianta você combater esquerda Porque tem muito Filha da puta Tá certo Do lado Liberal capitalista Porque ele é tão revolucionário Quer ver um Olha Isso é Guilherme Mercure Liberal Mateu Liberal materialista Só dá merda Olha aqui Numa carta Que ele enviou Ao Zé Sarney Em 15 de abril De 1975 Zé Guilherme Mercure Aconselhava o ex-presidente Fazer Aspas Desde já Certos gestos simpáticos À esquerda Especialmente A reatar As relações Com Cuba Eles Que é deus esquerdistas Ficariam meio ano Digerindo esse pitel Obrigado a achar Que pô Esse Sarney Até que não é assim Então reaça Daí ele explica Por que é para reatar As relações com Cuba Cuba hoje Não oferece maiores perigos Na América do Sul O guevarismo já era E o reatamento Tem pelo menos Três vantagens Para nós A Abriria um significativo Potencial de exportações brasileiras B Permitiria ao Brasil Influir em boa medida Na conduta internacional De Havana Como faz o México Em sentido moderador E realista C Evitaria que no futuro Nosso reatamento Se desse a reboque De uma conciliação diplomática Cuba Para os Estados Unidos Reconciliação essa A médio prazo Tão certa Quanto foi o reconhecimento Do Pequim Por Washington Na década passada Ora aqui Fizeram concurso mundial De previsões erradas Seria um páreo duro Entre esse parágrafo Escrito pelo sapientíssimo Zé Guilherme Mercure E os prognósticos Do ministro Ministro da imprensa Iraquiano Mohamed Al-Sahraf Anunciando um futuro glorioso Para o Saddam Hussein Seria duro Ora eu não sei Eu acho que ia dar empate Mas olha Eu afirmo pra vocês Que esse O Guilherme Mercure Zé Guilherme Mercure Uma matéria de política Era uma besta quadrada Ele é um sujeito Só entendia literatura Veio no meio dos livros Ele estudou todo o marxismo Mas só nas ideias E nas doutrinas Eu acho que nunca leu um livro Sobre a ação da KGB no mundo Ele não se interessava Por realidade Só se interessava por palavras E este era o grande intelectual Conservador dos anos 80 Olha vê você Onde é que vai parar Porra Tá entendendo Mas conservador não Porque o sujeito Ele tinha perspectiva revolucionária Se ele lê a natureza do processo É uma interpretação Hegeliana da história Só que o fim da história Não vem com o socialismo Vem com o capitalismo liberal Então a perspectiva revolucionária É do mesmo jeito Tá certo O que nós temos que reconhecer Mas é a perspectiva conservadora Diz o seguinte Não há uma natureza Do processo histórico O processo histórico É infinitamente variado Não é redutível A nenhuma linha Evolutiva central Isto é fraude Tá certo A tese da natureza do processo É a tese fraudulenta Até a raiz Agora Vamos dizer Intelectuais Conservadores assim O que que termina? Termina puxando o saco de cubo Agora dessas Previsões que ele faz Aqui Veja você Primeiro O guevarismo Não oferece mais perigo Para a América Latina Passados os 20 anos O guevarismo da época O guevarismo dos anos 80 Era nada Era uma titica de galinha Comparado com o que tem hoje Que tem todos esses países Na mão da esquerda As Farc dominando Estrategicamente o continente Esses grandes movimentos Revolucionários de massa Como o MST Dominando o território Ora As guerrilhas de 85 Eram uma bela merda Perto disto Então veja A capacidade de previsão histórica Do cidadão Segundo Quando em relação As vantagens Que diz E note bem O Sarney O Sarney aceitou Essa sugestão Depois eu vou explicar Isso num artigo Melhorinho Mas Essa carta Foi de 85 Quando foi 86 O Sarney Não só Reatou relações Com Cuba Mas impressionado Pela morte Do guevarismo Já que não tinha Mais perigo O que ele fez? Mandou tirar Das escolas militares A disciplina De guerra revolucionária Deixando duas gerações De militares brasileiros Totalmente despreparados Para lidar com a situação Que nós temos hoje Isso tudo Saiu da cabeça Desse aqui Que o pessoal É o grande intelectual Da direita Você entende Por que a esquerda Diz que ele era O grande intelectual Da direita? Porque era um Que tinha a cabeça No mundo da lua Era um grande História da literatura Eu não nego A história da literatura Brasileira dele Que ele não terminou Mas pelo volume Que ele fez É melhor que tinha Mas só entendia De literatura Meu Deus do céu Da realidade política Não entendia É nada Agora As previsões Que ele faz Primeiro Seria bom Abriu um formidável mercado Para as exportações brasileiras Ora Do total das exportações brasileiras Sabe quanto Cuba compra? Cuba compra 0,2% Das nossas exportações O que nós poderíamos fazer Ser um cliente como esse? Estaríamos morrendo de fome Se não exportar para Cuba Quando O que ele diz Segundo item Que o Brasil influenciaria A conduta internacional de Havana O Brasil não influencia nada Quem influencia é Havana Havana não é que influencia Havana manda E se o pessoal vai lá Com o Fidel Castro Tudo bate continência Vocês não viram o que O Morales falou? É só mandar Chefe Que a gente faz E o Lula é a mesma coisa O Fidel Castro Mandou fazer o foro de São Paulo O homem fez direitinho E está seguindo o plano A risca Quer dizer Como é que o Brasil Vai influenciar Cuba? O Brasil jamais influenciou Cuba Cuba manda no Brasil Meu Deus do céu E terceiro Ele diz A reconciliação Nós não podemos Nós temos que reconciliar antes Porque nós não podemos Ir a reboque dos Estados Unidos A reconciliação Entre Cuba e Estados Unidos É inevitável A médio prazo Então nós temos que chegar Inevitável Que passou 20 anos E as relações Estão cada vez piores Olha que coisa Quer dizer É um primor De estupidez Você está entendendo? Então o problema Com Com os conservadores brasileiros É porque Eles Não têm a coragem De se assumir Como conservadores A maior preocupação deles É parecer Que eles não são Tão reaça assim Olha eu estou cagando E andando Porque qualquer esquerdista Quer me chamar de reata Chame Quer me chamar de nazista Chame Quer me chamar de feira da puta Chame Chame do que quiser Porque isso é um bando de canalha mesmo Agora se você começa Por não querer Que o adversário Te rotule Você já está de joelho Na frente dele Se você me rotular Rotule o que você quiser Mas daí você vai ter que ouvir O que eu digo Tá certo? Ora meu Deus do céu Então nessa coisa Da rotulagem Você vê como é que é Agora por exemplo O nego me manda aqui Um artigo Desse jovem líder gay Deco Deco Ribeiro Acusa todo mundo De homofobia Todo mundo é homofóbico E ele é o seguinte Ele é um militante Do PC do B Ele é um militante comunista Então ele se afirma Como comunista E diz Sim meus caros A homofobia é capitalista E enquanto o mundo funcionar Para que uma elite machista Racista e homofóbica Perpetua o seu poder Continuarão existindo Preconceito e discriminação Contra gays Lésbicas Bissexuais Em outras palavras Lutar contra a homofobia Lutar contra o capitalismo Agora eu quero saber Em que grande nação capitalista Houve perseguições homossexuais Em todas elas Ao contrário Eles desfrutam Da proteção das leis Eles são cidadãos Como qualquer outro São respeitados Como qualquer outro Tá certo Agora Em que país comunista Que houve proteção aos gays Eu sei é que houve Matança de gays E ainda Tá certo A situação dos homossexuais Em Cuba É uma situação Absolutamente calamitosa Porque eles são perseguidos Dia e noite Não podem sair na rua São presos São surrados São torturados E mortos Ainda são Na Romênia Eu vivi na Romênia A Romênia tinha a antiga lei Do tempo do comunismo Onde a homossexualidade Era crime O sujeito foi pego na cama Com outro Ia pra cadeia Você tá entendendo? E isso é o que vigorava No mundo comunista Seu Deco Então estou aqui Publicamente Acusando Seu Deco Ribeiro De cumplicidade moral Com o genocídio Homofóbico Praticado nos países comunistas Você é um demagogo Um mentiroso Salafrário Você tá entendendo Seu Deco Você disse que é proteger Homossexual Se você quiser se proteger Homossexual Você em primeiro lugar Jamais poderia ser comunista Porque nos países comunistas Homossexuais Jamais tiveram a chance De uma vida digna e humana Sempre foram perseguidos E no mundo islâmico Então Todo mundo islâmico Homossexualidade é crime Toda hora tem executando Outro dia veio a notícia Que executaram mais onze Por prática de homossexualidade E vocês Não abrem a boca Porque o mundo islâmico O país radical islâmico É aliado dos comunistas Então vocês entregam Os seus companheiros homossexuais Pra ser mortos nesse lugar E ficam reclamando De perseguição homofóbica Aqui Perseguição homofóbica Aqui no máximo Uma piadinha Tá certo? Você tá dando uma piadinha Ah, homofobia Querem nos matar Tão dizendo que o Júlio Severo Queria matá-los O que que é isso? Que coisa Palhaçada Agora onde eles matam mesmo? Aí o movimento Homossexual não liga O movimento gay não liga Luiz Motti não liga Deco Ribeiro não liga Pode matar Se é comunista Pode matar Então vocês não estão Querendo proteger Homossexual Coisa nenhuma Vocês são um bando De mentirosos Salafrários Aliás Aí tem esse Seu Luiz Motti Agora Que vai processar O Mídia Sem Máscara Por crime de curandeirismo Por ter publicado Um artigo De quem? O artigo do próprio Luiz Motti O Luiz Motti Fez aquela horrenda Apologia da pedofilia Onde ele descreve O jovem Impúbere Tá certo? Que o deixa Absolutamente tarado Um jovem Totalmente impúbere E daí diz que o jovem Tem uma carteirinha De 18 anos Ora Quem que ele pensa Que engana com isto? É melhor que você descrever Um elefante Tem tromba Tem marfim Dentro de marfim Tem uma orelhona Mas é uma tartaruga Porque tem a carteira De identidade de tartaruga A quem ele pensa Que engana com isto? Aquele artigo dele É uma apologia Da pedofilia Sim E os artigos De conferência Do Denilson Lopes Outro líder Gay São apologia Da pedofilia E condenação A qualquer ataque Que se faça A pedofilia Não sei se são pedófilos Praticantes Eu não sei Mas que são apologistas Da pedofilia Isso está na cara Pelo próprio texto dele Agora O Luiz Bote Escreveu lá Uma carta Para o Mídia Sem Máscara Dizendo O artigo que vocês publicaram O artigo calunioso E difamador Ó Eu mandei responder Para ele o seguinte De fato achamos Aquele artigo É inteiramente ofensivo E que o autor Deveria estar na cadeia O nome do autor É Luiz Bote O senhor procura E denuncia a polícia Agora Você vê O que está acontecendo Nesse país Né Agora Daqui No décadas Brasil Precisa de uma revolução Revolução brasileira Comunista e gay Quando já se viu Isso aí Meu Deus do céu Olha Comunista pode usar gay Como ele usa todo mundo E mata todos Porra Será que você não conhece histórias Você não tem o direito De se fazer de conta Que não sabe E se não sabe Pior ainda Tem alguém na linha Quem é Alô Sou eu lá Opa Sim Tá me ouvindo Tô ouvindo Olá Olha só Eu tô ouvindo A sua transmissão Eu sinto muito boa E ontem Peraí Eu não entendi O seu nome Eu não entendi O seu nome Peraí Meu nome é Luiz Luiz De onde você tá falando Do Rio de Janeiro Rio de Janeiro Seja bem-vindo Diga aí Muito obrigado Eu ontem Entrei no Youtube E vi Uma entrevista Que se encontra No site Do ex-espião Da KGB Alexandrovich Bezmenaz Acho que é assim Que se pronuncia Sim Mas com o ex-espião Da KGB A pessoa já Consegue ter acesso A sua entrevista Sim E ela é Uma entrevista De 83 E que confia Em exatamente Tudo o que o senhor Diz aí Mas eu tô falando Porque eu estudo isso Eu estudo essa coisa De movimento revolucionário Há 30 anos Meu Deus do céu E particularmente A KGB A KGB Hoje é tão ativa Quanto no tempo Da Guerra Fria Outro dia Saiu um relatório Aqui do governo Americano Dando a espionagem Russa Que hoje tem a mesma Intensidade Do tempo da Guerra Fria Só que a espionagem É 10% Da atividade da KGB 90% É o que eles chamam Medidas ativas São campanhas De guerra cultural São campanhas De difamação São distribuição De dinheiro Para corromper Consciências Eles estão atuando O tempo todo A KGB A KGB Tá por trás Desses movimentos De massa Todos que tá Espocando o mundo Porra E ainda fica Esses imbecis Tipo o Zé Guilherme Mercado Acabou O Guevarismo Acabou Ah porra O brasileiro tem mania De dar palpite Sobre coisas que não estudou O Mercado Estudou um monte de coisa Só que é o seguinte Isto ele não estudou Então por que ele não Fala das coisas que ele estudou Se vier me perguntar Por exemplo Faça aí uma análise Dos romances De Zé de Alencar Não posso Não estudei isto Ele fazia Agora Desse negócio de movimento Revolucionário Isso eu estudei Eu sei o que eu tô falando E você tá Com essa entrevista Desse ex-agente da KGB Confirma tudo isso Confirma É uma entrevista Muito interessante Ela inclusive Está traduzida Ou seja Tem legenda Em português Ela está em inglês Uma parte Tem legenda Em português Olha Eu já pus um link Para essa entrevista Na minha página No Orkut Parece que eu adivinhei Os seus pensamentos Antes de você Eu já tinha É que eu não avisei Aqui no programa Mas eu já pus um link Para essa mesma entrevista A entrevista é realmente Muito boa Você tem toda razão E eu te agradeço Esse lembrete Porque eu coloquei o link Lá Mas esqueci de avisar No programa Então já tô avisando Agora Tem uma parte Que ele faz Sobre os idiotas úteis E sobre a disseminação Da desmoralização Das instituições Que é como um trabalho Pilar Inclusive O pessoal não tem ideia Da profundidade E amplitude Se você não queira saber Aqui Graças a influência soviética Aqui dentro Dos Estados Unidos Eles chegaram uma vez A reduzir o número De agentes Do FBI Para 142 Quando só De agentes Russos Operando aqui Tinha 3 mil Eles tinham mais Agentes russos Do que agentes Do FBI Agora fica Esses palhaços Tipo Esse Oliver Stone E outros Fazendo a mitologia Da CIA Como se a CIA Estivesse onipresente Como a KGB A CIA Perda a KGB Depois a tica de galinha Meu Deus do céu A KGB Foi a maior organização De qualquer tipo Que já foi E é A maior E mais poderosa Organização De qualquer tipo Político Religioso Militar Que já existiu no mundo Só dentro Da União Soviética Que tinha 500 mil funcionários Mas no mínimo 10 milhões De agentes Espalhado no mundo O pessoal Não sabe disso Porque não estuda Então você começa A KGB E diz Ah é teoria da conspiração O cara fala isso Porque ele viu Um título de filme Chamado teoria da conspiração E acha que Jogando esse estereótipo Em cima da gente Vai neutralizar 30 anos de estudo Informação Documento Etc É por isso que esse país Não vai pra frente Porra De vez em quando Eu recebo reclamação De político De líder militar Líder empresarial Dizendo Ah o senhor escreve Muito complicado Então o senhor Ora porra Se você não está capacitado A entender estudo estratégico Sobre a sua situação Tu não tem autoridade Pra comandar nada Tu não pode ser um líder Tu tem que ser Um coitadinho Do office boy E bater continência Quando a gente passar Você tá entendendo Eu tenho um monte de general No Brasil Que deviam bater continência Quando eu passo Porque o cara é um cretino Imbecil Não entende merda Nenhuma estratégia Não entende nada Em movimento revolucionário Tá certo E tem dificuldade Pra entender meus artigos Ah o senhor Deve escrever mais simples Não tô escrevendo pro Lula Eu tô escrevendo pra gente Que estuda Ora se o senhor Não entender meus artigos Pode ser general O que que tem de errado O analfabeto E presidente da república Quer dizer O que elegeu o Lula Foi o desprezo brasileiro Pelo conhecimento Esse orgulho Essa arrogância Do ignorante Que empina o narizinho Perante o conhecimento A ciência O estudo Tá certo E se orgulha Da sua ignorância É por isso que o país Tá nessa merda Né Então vamos lá Muito obrigado Pelo seu lembrete Obrigado a você Eu incluí A indecorrente Dessa situação Desses dois cubanos Que Exato Obrigado por me lembrar Isso aí também Na semana passada Eu anunciei Cuidado Que o Brasil Vai devolver Esses cubanos Pra Cuba Todo mundo achou Que eu tava exagerando Tá aí já tão devolvido O Brasil é comandado Por Cuba Comandado Atenção O Lula É um office boy Do Fidel Castro É e sempre foi E sempre será O que seu Fidel Mandar o homem vai fazer Só vai parar de obedecer Depois que o cara morrer Precisa ver se ele ainda Não vai em sessão espírita Pra receber lá A ordem do além Você tá entendendo Eu acho que ele não vai Se conformar E viver sem o guru Tá certo O Lula vai No dia seguinte Que morrer o Fidel O Lula vai virar Espírita Pra ver se recebe Lá As mensagens Psicografadas Eu inclusive Eu telefonei No domingo Eu fiquei Bastante sensibilizado Com essa situação Deles E Sou advogado Liguei pra um senhor Que eu conheço Não tenho unidade Mas conheço Que era da ordem Inclusive Influente na ordem Dos advogados Aqui do Brasil No Rio Ninguém se mobilizou Pra defender os caras Não Cadê a tal Da consciência jurídica Da nossa Ele está preocupado Com os coitados Dos bandidos Que talvez Tenham sido Eles estão preocupados Com a homofobia Porque Parece que está havendo Uma matança De homossexuais Está morrendo homossexual Pra caramba No Brasil Todo dia Matam um montão Então o pessoal Está preocupadíssimo Com a homofobia É tudo louco Esse país Virou um hospício Primeiro virou um hospício E depois os loucos Mataram os diretores Do hospital E tomaram conta É o filme do doutor Mabuzi Está acontecendo Agora tem mais gente Na linha Deixa eu atender O próximo Luiz Muito obrigado Vamos lá Quem está mais na linha Alô Boa noite Que é o Daniel De São Paulo Oi, tudo bem? Tudo bem? Eu estava lendo O seu artigo A lógica da destruição Hoje É Não Muito isso aqui Realmente Você vê isso No dia a dia Assim O noticiário de economia Cheio desse tipo De discussão Né Desse tipo De enrolação Né Você vê que Quem não entender Esse artigo Não entende o Brasil Não entende O que está acontecendo No Brasil Pois é Eu acho que Não é por isso Foi eu que escrevi Não Mas isso aí É o manual didático Foi entender o Brasil É leitura obrigatória Para tudo quanto é político Líder empresarial Milico Coronel General Mas eles não vão ler não Porque se eles lêem Tem congestão cerebral Porra Mas a minha pergunta Lava É que Eu tenho uma certa dificuldade Com É De engolir Assim também Teorias de conspiração Né Eu tenho Aqui está falando de conspiração Nós estamos falando de revolução Não se pode fazer uma revolução Por conspiração Por conspiração Você faz um golpe de estado Caraco Você não pode fazer uma conspiração Que dura quatro séculos Agora Acontece que o pessoal Tudo aquilo que eles não sabem E você informa que existe O pessoal imediatamente Pensa Ah É a teoria da conspiração Ele pensa O raciocínio é o seguinte Se eu que sou um sujeito Informadíssimo Não sei Então deve ser Ultra secreto Mas o raciocínio é errado Não Esse pessoal Eles não sabem Porque eles não sabem De nada Nada Eles são que nem O agente Johnny English Do filme Do Mr. Bean Né Esqueci o nome Do ator Que o cartaz Era assim Ele não sabe O que é o perigo Ele não sabe O que é o medo Ele não sabe Nada Esse pessoal É tudo Johnny English Você pega esse pessoal Da escola superior de guerra É tudo assim Eles não sabem De merda nenhuma Então quando você informa Eles levam aquele susto E dizem Não Se eu nunca ouvi falar disso Só pode ser conspiração Como conspiração Uma história de quatro séculos Tem milhares de livros publicados Mas vamos lá Um ponto que eu acho Interessante Que eu tenho acompanhado Já em vários trabalhos Seu Que é a dominação Graciana Eu tendo a ver Tendo a ver Como Pode ter tido Muita ação De certos indivíduos Mas deve ter tido Muito mais Também Uma combinação De fatores Assim Do Brasil Não 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 É facílimo Coordenar uma coisa dessa Se você tem Na sua mão Todas as agências De formação Da opinião pública É fatal Que você vai dirigir O curso dos acontecimentos O papel Vamos dizer Justamente O papel da ação Social Espontânea É anulado Por essa coisa postiça E vamos dizer A interferência excessiva No curso das coisas Que deveria ser espontânea E aberta Essa interferência excessiva Cria essa atmosfera De loucura Por quê? Porque processos Que são Causados pela ação Premeditada E calculada Humana São oferecidos A opinião pública Como se fossem espontâneas E já acontecesse do nada Resultado Ninguém sabe mais Da onde vem as coisas Fica todo mundo louco Confunde o premeditado Com o espontâneo Mas essa Mas esse tipo De conduta De ética Vamos dizer assim Não é uma predisposição Assim do Vamos dizer Do povo brasileiro Em termos daquela Daquela coisa Do homem cordial Claro Claro Vamos dizer Qualquer ação social Ela tem que Vamos dizer Conhecer o terreno Psicossocial E atuar de acordo com ele Então você vai usar Vamos dizer Os recursos Que a própria sociedade Que oferece Quer dizer A vulnerabilidade Do povo brasileiro A isso É muita Primeiro que o povo brasileiro Não estuda Você sabe que os alunos brasileiros Todos os testes Que fazem no mundo O brasileiro Tira o último lugar Então o brasileiro É o povo mais burro Do mundo É o povo mais assassino Do mundo Tá certo E agora É o povo mais trouxa Do mundo Tá certo Então aí é fácil Quer dizer Você fazer a revolução Gramsciana no Brasil É como tirar doce De criança Ninguém sabe de nada Olha Quando você encontra O líder empresarial Se o sujeito ler jornal Já é muito Não lê três livros Por ano Quer dizer Existe o ódio brasileiro Ao conhecimento Eles têm ódio E ficam complexados Você vê o que o Brasil Fez com Mário Ferreiro dos Santos Mário Ferreiro dos Santos Foi o maior filósofo Do século XX Um homem maior Do que o Brasil Tá certo Um homem cujo nome Honraria o Brasil Perante o mundo inteiro O que que eles fazem Eles jogam pro lixo Porque é grande demais Eles gostam do pseudo intelectual Eles gostam do Carlos Nelson Cotinha Eles gostam do Emir Sader Eles gostam desses miúdos Tá entendendo Daí eles constroem monumentos Por quê? Porque o pseudo Está na altura deles Eles entendem o pseudo Porque é da mesma estatura deles Quando aparece um maior O maior não pode existir O maior tem que ser destruído Quer dizer Essa doença Já arraigada Da cultura brasileira Que já era assim Desde o século XIX Esse pessoal comunista Aproveitou isso Muitíssimo bem Por que que escolheram Pra ser presidente da república Logo um sema analfabeto? Por quê? Porque todo mundo Se sente reconfortado De eleger um sema analfabeto Quando você elege um inepto Você se sente bem Porque você sente Que você é capaz De fazer o que ele faz Esse é o segredo do Lula Esse é o segredo da Benedita Esse é o segredo Desse bando de sema analfabeto Que foi preparado no congresso As pessoas se sentem reconfortadas Agora se vota no mais capaz A presença do homem capaz É um desafio pras pessoas Você está entendendo? É aquele negócio do Existe um famoso poema do Rilke Que se chama Torso Arcaico de Apolo Onde ele descreve A perfeição do corpo de Apolo Numa estátua que ele viu É um soneto São quatorze linhas Até a décima terceira Linha é a descrição Da perfeição E a última linha Ele para a descrição E põe o verso Tu tens de mudar de vida Quer dizer A perfeição Da estátua Era um apelo A que o espectador Se superasse É isso que as pessoas Não querem Elas querem algo Que os reconforte E que os lisonjeie No estado em que eles estão Ah pode ser burrinho Você tem direito Porque a culpa não é sua Você é vítima da sociedade E seu pai também foi Sua mãe também foi Sua avó também foi Sua avó já nasceu analfabeta Enfim Você pode ser burro e inépto Quando a culpa será sempre dos outros Sinta-se bem Sinta-se orgulhoso de ser burro Pois é Por isso que votaram no Lula Isso foi Vamos dizer Essa cultura da ignorância Foi muitíssimo bem explorada Quer dizer O terreno já existe É que você tem toda a razão Os caras não puderam inventar A sociedade brasileira Mas eles souberam Através Vamos dizer Dos instrumentos De revolução cultural Vamos dizer Utilizar muitíssimo bem Esse e outros complexos do brasileiro Outro complexo brasileiro Que eles exploraram É o que eles fazem com o empresariado Porque o empresariado É o sujeito assim É o sujeito Geralmente não é Não é de família rica O que ficou rico Então tá morrendo de medo De perder o seu dinheiro E é um cagão É um covarde Por natureza Então que sempre tentará Sobreviver Através do que? Da subserviência Na base do Ah, se nós ficar bonzinho Eles vão nos poupar Vai ver se Alguém em Cuba Foi poupado Não foi poupado em Cuba E não vai ser poupado no Brasil Vão morrer todos O pessoal hoje Pra destruir qualquer empresário É cinco minutos Ele já tem todos os instrumentos Na mão Agora, se você deu a arma Pro negro te destruir Ah, daí você tem que ficar bonzinho Pra ele não te destruir Mas por que ele vai te destruir? Ele vai te deixar de te destruir Só porque você é bonzinho Se ele não destruir Aí você não precisar Se precisar Acaba com você Bom, só pra finalizar aqui Minha última pergunta E um complemento Realmente Num país onde Pessoas muito brilhantes Acabam tendo ideias Muito dependentes Pra certas pessoas E Gostaria que o senhor comentasse Aí a questão Aquela invasão Que teve na reitoria da USP Um tempo atrás Olha, pra mim é o seguinte Não tem nenhum problema Invadir a USP Porque lá é tudo igual Esse estudante que invadi Entre o estudante e o reitor Não tem diferença nenhuma Aquilo lá é um puteiro Pode invadir Só o que não pode Lá é o seguinte É tentar estudar lá dentro Isso aí não pode Isso aí ofende as pessoas Você tá entendendo? Ora Então Você vê que Quando teve Vamos dizer Anos atrás O Congresso Mundial De Lógica Tá certo Quem foi convidado? Foi convidado eu Tá certo De mais dois ou três brasileiros Ali esse pessoal Universitário Foi ninguém Por quê? Porque não tem Não produz nada O outro brasileiro Que foi convidado É um negro que mora Na Suíça Faz 20 anos Tá lá na Universidade De Suíça No Brasil Não tinha atmosfera Pra trabalhar Foi embora pra Suíça Tá né E eu que sou um cara De fora do Establishment Universitário Por causa do trabalho Sobre Aristóteles Que era realmente É uma novidade Na área de lógica Era eu e mais dois ou três Agora e essa putada Toda da USP Não foi convidar ninguém Porque não tem o que falar Lá é proibido estudar Porra Lá só pode Lá é escolinha do MST Então o que tem que fazer Com a USP Tem que fechar Aquilo é uma comedeira De dinheiro público O establishment Universitário brasileiro Inteiro é isto O público e o privado Não penso que as universidades Privadas são melhores Não Então Peraí Tem mais gente na fila aí Obrigado pela sua participação aí Vamos lá Alô Alô Tudo bem Tudo bem Quem é? Luiz De Minas Gerais Outro Luiz Tudo bem Tudo bem Eu estava lendo O teu artigo de hoje Queria fazer uma pergunta Se possível Faça Eu achei uma semelhança Uma semelhança Entre A teoria do Schumpeter De Destruição Destruição criativa Com O trabalho negativo Do reino Não tenha a menor dúvida Não tenha a menor dúvida O Schumpeter Ele foi um crítico Do socialismo Essa coisa toda Mas Ele é um sujeito Infectado Da mentalidade revolucionária Quer dizer Olha Para escapar Da mentalidade revolucionária É a força Dominante Na cultura do ocidente Até Até pelo menos O começo do século XX Foi no começo do século XX Que começou a haver uma reação Sobretudo na Áustria E o Schumpeter Estava lá Mas ele não pegou O movimento inteiro Ali teve um sujeito Tomado Hugo von Hofmann E o Hugo von Hofmann Diz Está começando agora Um movimento conservador Um movimento cultural Filosófico conservador Que se tornará dominante Nos próximos séculos Como o movimento revolucionário Foi até agora Na época que ele falou isso Praticamente não havia Pensamento conservador No mundo Começou a aparecer A partir daí E hoje Se você ver Durante o século XX Os grandes filósofos Que o povão ainda não conhece Porque são grandes demais Para ele São todos conservadores Edmundo Husserl era conservador Bernard Loner Era um conservador Eric Feigl Era um conservador Xavier Subir Era um conservador Então essa Vamos dizer É esta força intelectual Do conservador Nós temos que pegar E tocar para frente Agora temos que fazer Primeiro a revolução Intelectual conservadora É isso que o pessoal Não está entendendo Não é que eu sou Contra esse movimento Que o pessoal está fazendo Não sou contra nada Eu sou o primeiro a aplaudir Mas primeiro Temos que fazer A revolução Conservadora No campo cultural Ou seja Temos que cortar a cabeça Desses falsos ídolos Porque a esquerda Faz 50 anos Que só produz merda A esquerda Só tem charlatão Hoje é uma coisa horrorosa Então Cortar os falsos ídolos Quer dizer Como é que uma pessoa Como Emir Sader É aceita como intelectual Não é possível Nós temos que acabar Com isso primeiro Se você não conquistar Uma posição firme Na liderança intelectual Você não terá Um lugar na política Como porque dizia O próprio Rothman Nada está na política De um país Que primeiro não esteja Na sua literatura 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 não quer dizer Só literatura de ficção É o mundo imaginário Todo Você vê Por exemplo Como no Brasil Ninguém noticia Jamais A matança De cristãos No mundo Então se você fala As pessoas acham Que você está inventando Agora Matança de homossexuais Não existe Mas como todo mundo fala Então o povo acredita Então o imaginário Está errado O imaginário está modulado Pela fantasia E não pela realidade O que nós temos que fazer Temos que corrigir Esse imaginário primeiro Antes de tentar Qualquer aventura política Quer dizer A política começa Com o domínio do imaginário Com o domínio da cultura É isso que eu estou falando Para os caras E eu pergunto Quando é que vai começar Isso aí Vai começar o dia Que formar Uma geração De intelectuais Conservadores sérios Como fizeram Aqui nos Estados Unidos Quando começaram O movimento conservador Aqui começaram Na esfera intelectual Com a revista National Review E 30 anos depois Eles fizeram O presidente da república Agora no Brasil Todo mundo quer uma coisa Para o dia seguinte Está entendendo Poderia fazer outra pergunta Deixa eu ver Se nós temos tempo Temos tempo Sobre o Mário Ferreira dos Santos Faça Ele tem uma teoria Das tensões Teoria geral das tensões É um livro maravilhoso Maravilhoso Porém não achei Não, não Ele não foi publicado O livro é o seguinte Ele deixou os fragmentos Tem os alunos meus Que fizeram Estão fazendo uma Trabalhando o texto Para fazer uma edição Eles fizeram Muitas correções Do texto Compararam vários manuscritos Que tinha E passaram aqui para mim Para eu fazer a correção final E eu não tive tempo De terminar ainda Espero terminar O mais breve possível É um dos grandes livros De filosofia do século XX É possível O Mário Quanto mais eu estudo o Mário Mais eu vejo que ele Era muito grande Muito grande Olha Isto aí É um sintoma de doença Do Brasil Enquanto o Brasil Não baixar a cabeça Perante um homem Verdadeiramente grande Que nasceu No meio dos seus filhos Enquanto não souber Respeitar isso O Brasil nunca será nada Enquanto o Brasil Despreza o Mário Ferreira dos Santos E fica puxando o saco No Gilberto Gil De nulidade como essa O país está doente Agora como é que você pode Veja Se você tem um amigo Que está Ele está Primeiro Louco Não é isso Segundo Está sem emprego E terceiro Está pobre O que você acha Que tem que consertar Primeiro o bolso dele Arrumar um emprego Para ele Não adianta Você já está louco Então conserta Primeiro a cabeça O que tem que consertar No Brasil É a cabeça Enquanto estiver pensando Com a cabeça Do Lula Ou com a cabeça Desse pessoal Da escola superior De guerra Ou com a cabeça Do Merkior Nós estamos ferrados Quer dizer Eu estou falando assim Porque eu só tenho Uma hora por semana Para fazer o programa A gente fica até nervoso Porque tem tanta coisa Para falar Tem tanta coisa Errada nesse país E eu vejo Que a perspectiva De consertá-las É tão longínqua E vai ficando Cada vez mais longínqua Está certo E vejo que Olha O pessoal não fez Nem isso ainda Corrigir a posição Histórica Do Mário Ferreira Toda a cultura brasileira Toda ela Comparada Com Mário Ferreira É nada É nada Porque isso é a mesma coisa Que você comparar A cultura municipal De Atenas Com Platão Sócrates e Platão Tudo aquilo Comparado com Sócrates e Platão É nada Está certo Ou então Você comparar A cultura alemã Do século XVIII Compara com Leibniz Só tem Leibniz Ele é maior Do que o conjunto O Mário é maior Do que o conjunto Da cultura brasileira Enquanto não entenderem isso Vão estar com a cabeça Fora do lugar Vão estar fora Do senso das proporções Vão estar fora Da realidade E quando está fora Da realidade É aquele ditado Quando os deuses Querem destruir o sujeito Primeiro eles o enlouquecem O Brasil está sendo destruído Porque primeiro foi enlouquecido E foi enlouquecido Por pseudo intelectuais Não que o Merckior Fosse um pseudo intelectual Ele era intelectual De verdade Mas nos domínios Que ele entendia Agora eu não sei Por que Tiraram o negro Lá do ensino Da literatura E acharam Que ele Podia Dar conselho De ordem política Porque ele não Entende nem De ordem política Meu Deus do céu Se eu fosse ele Eu diria Olha eu não tenho O que dizer Não peça conselho Para mim Porque eu não estudei O assunto É possível Resumir Em um parágrafo O que é a teoria A teoria das tensões Olha Eu vou fazer aqui Um tour de force Eu vou te explicar Em dois minutos Eu vou desligar E deixar Desliga E eu vou explicar Em dois minutos E encerrar o programa Um abraço Um abraço Tudo bom Obrigado O Mário Ferreira O essencial Da filosofia Do Mário Ferreira É uma síntese De pitagorismo E filosofia escolástica E ele pegou Todo o aparato Vamos dizer Lógico Da filosofia escolástica E reexpôs A filosofia pitagórica Dos números Entendendo os números Como categorias E como leis ontológicas Uma vez que ele fez Esta armadura Que para ele seria Então o que ele diz A metalinguagem De todas as ciências Ele tentou criar Uma cosmologia Com base nisso Quer dizer Como se tivesse Armadura lógica E se tivesse Tendo que colocar Armadura em movimento Em termos de realidade E isso é já A teoria geral Das tensões Que ficou inédita É uma concepção De uma grandiosidade Maravilhosa O Mário Foi o único Filósofo moderno Que podia conversar De igual Para igual Com Platão E Aristóteles E nós Em vez de nos orgulharmos De colocarmos Uma estátua Desse homem Em cada esquina Simplesmente Ignoramos Mas o Brasil Ignora Até o seu fundador José Bonifácio De Andrade Silva Para mim Para mim Foram os dois Maiores José Bonifácio De Andrade Silva Que criou o país E o Mário Ferreira Que elevou o pensamento Brasileiro acima De toda a filosofia Universal Da sua época São os dois Maiores brasileiros O que nós fazemos Com ele As obras De José Bonifácio De Andrade Silva Não são encontráveis Em lugar algum Nunca são lidas Nenhum brasileiro Leu isto Sumiu Aqui nos Estados Unidos Todo mundo lê Thomas Jefferson Lê os escritos De George Washington De John Adams Tudo quanto a escola lê O Brasil ignora O seu fundador Despreza o seu fundador E despreza O maior dos seus pensadores O que você quer que aconteça Só pode dar merda Porra Né Aí é que tá Então é Por isso aí Que tem que começar O Brasil tem que começar A restaurar O senso das proporções O senso da ordem O senso do que é grande E do que é mesquinho Enquanto não pegar isto Nada se fará Não adianta reclamar Do Lula O Lula é um sintoma Tá certo O Lula é apenas Uma espinha Que estourou Num corpo que tá podre Tá certo Então nós temos que consertar A alma brasileira A inteligência brasileira Primeiro Tá certo E com base nisso Criar Vamos dizer Uma intelectualidade séria E dessa intelectualidade séria Sairá mais tarde A liderança política séria Daí haverá uma esperança Pro Brasil Se é que ainda Haverá tempo Olha Eu queria aqui Antes de encerrar o programa Pedir desculpas Ao senhor Estopa Que na semana passada Eu mencionei Como autor De um artigo imbecil Que saiu na folha O Estopa não tem culpa nenhuma A culpa é minha O artigo não era dele Ele ao contrário Fez a amabilidade De me mandar Me mandar o artigo Então desculpa Estopa Foi sem querer Desculpa a vergonha Que eu passei Agradecer também aqui Ao Jaime Copstein Pela sua leitura generosa Do meu artigo E pedir desculpa A todos os outros Cujos e-mails Não pude responder Porque o nosso tempo Já acabou Então até a semana que vem Muito obrigado a todos Tchau 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 Tchau